Rapaz, o assunto é só. É um cervo axe. Pra quem não conhece, rapaz, esse cervo é um cervo asiático, né? Tem bastante lá na Índia. Foi introduzido pra caça na Argentina e no Uruguai. Aí agora já tá andando ali pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, disso que já tem também, né? E tá dando prejuízo lá. Tá dando prejuízo, assim, não é um animal que já tá em expansão grande de reprodução, mas já tá, assim, andando daqui pra ali nas lavouras, né? Você vê a cachorrada dando em cima. Bonito o bicho, todo pintadinho, né, rapaz? Já emitiram até portaria lá no Rio Grande do Sul pra pôr controle desse animal, né? A carne deve ser boa, minha nossa senhora, moço. Daqui uns tempos sobe o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso aqui, quem sabe, né? É brincadeira à parte, a gente não pode nem pedir esse tipo de coisa, não, que vai saber se esse bicho não vira um javali da vida, né? Destruindo a nossa fauna e flora aí, né? Mas o que é bonito é, hein? Ao caçar, e pode caçar, né? Enquanto não tiver nada regulamentado, porque é aquela coisa, se não tem lei dizendo que não pode, então pode, então vamos caçar, né? Se eu pudesse, eu tava lá no meio da bagunça. E aí E aí